Alô comunidade, chegou nossa hora, bora Tarlan! Valeu meu presidente André, basta acreditar, querer e sonhar, que tudo volta ao seu lugar. Alô X9, Paulistana! É hora do show! Vamos lá, gente! Vim, a inspiração, vim, vim e venci, está no sangue a essência de lutar, rasgando o céu surgiu. Um semideus na luz de Zeus, um mensageiro na Itália despontou, atravessou o mar. O povo abençoado, onde o profano se une ao sagrado, desperta o bom divino a transformar. Sua obra se faz e faz e morre, brilha no meu carnaval, brasilidade, nossa raça te encantou. Axé! Axé! Sua obra se faz e morre, brilha no meu carnaval, brasilidade, nossa raça te encantou. Axé! Axé! Sua obra se faz e morre, brilha no meu carnaval, brilha no meu carnaval. Axé! 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 O meu Brasil te consagrou E junte aí, te abraçou Foi tão brilhante pra quem viu O mundo aplaudiu Na tela está, na imaginação Será que é real? Ou ilusão? Alô comunidade, a gente tá Querendo soltar, que tudo volta ao seu lugar É amor demais, não dá pra conter Em qualquer lugar, estarei com você Eu sou X9, minha arte é emoção Minus corradinho, a inspiração É amor demais, não dá pra conter E swing, e swing, eu estarei com você Eu sou X9, minha arte é emoção Minus corradinho, a inspiração Olha que eu vi, e venci Vamos lá, estes nós vamos lá Alô meu presidente Alô André, alô Franco Estamos juntos Tinha o terceiro cartagal E essa linda A cidade destuprou Atravessou o mar Minha paisa Minha menina Gira, meu sagrado Desperta o tom de fim Agora, agora Sua obra Se faz imortal, te brilha No meu carnaval, de proximidade Nossa casa te encantou Sua obra se faz imortal, te brilha No meu carnaval, de proximidade Nossa casa te encantou Salve São Salvador, visionário aclamado Que coisa linda, que coisa linda Minha velha guarda, querida Por uma paixão, o sobrou divinal Se torna um ser natural O meu Brasil, o meu Brasil Te consagrou, te consagrou Junte aí, te abraçou Então, grande pra quem viu O mundo a aplaudiu Na tela está, uma imaginação É uma questão de frente Todos os nossos passamentos Todas as nossas áreas Juntis, juntis, esse casalão O seu obra é amor demais Não dá pra conter Em qualquer lugar estarei com você Eu sou X-Node Eu sou X-Node Minha arte é emoção E o sorradinho A inspiração é amor demais Não dá pra conter Em qualquer lugar estarei com você Eu sou X-Node Minha arte é emoção E o sorradinho Muita luz Muita luz nesse carnaval Eu sou X-Node Minha arte é emoção Vamos lá, X-Node Minha arte é emoção Juntos Ao caminho da vitória Valeu, X-Node Minha arte é emoção Minha arte é emoção Minha arte é emoção